Neste vídeo vou compartilhar com você, todas as informações da plana elétrica da Skill. Se você trabalha com móveis de madeira, não deixe de assistir esse vídeo até o final, beleza? Se você trabalha com madeira, então sabe muito bem da importância de ter em mãos a melhor plana elétrica possível, não é mesmo? Afinal de contas, seja para móveis de madeira ou objetos artesanais, buscar a perfeição é o ideal. E é justamente aí que a plana elétrica entra. A plana elétrica Skill 1555, com 550 watts de potência, oferece facilidade para planar as superfícies de madeira e derivados sem esforço, pois possui duas lâminas para remoção de material. O acabamento é perfeito, pois conta com base em alumínio e mecanismo de ajuste de profundidade de corte de até 1,5 milímetros. Para garantir ainda mais o serviço, ela dispõe de pé de apoio na parte traseira da ferramenta, para não danificar as lâminas e a superfície trabalhada. Sua empunhadura auxiliar é emborrachada e ajustável para maior conforto ao usuário. Além disso, a Skill garante dois anos de garantia do produto. Neste modelo é fornecida com duas lâminas, uma chave para troca das lâminas e sua embalagem em caixa de papelão. Lembrando, essa plana elétrica é desenvolvida com material de alta qualidade e resistência. Possui pé de apoio que ajuda a proteger as lâminas e empunhadura auxiliar ajustável para maior conforto do operador. A plana oferece ajuste de profundidade para trabalhos precisos. Agora, vamos ver o que os clientes estão falando dessa plana elétrica. Vamos conferir! Música 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 Portanto, essa ferramenta é perfeita para você, que trabalha com móveis de madeira, e ainda com baixo custo. Imagine você utilizando essa plana elétrica e desfrutando de todos os benefícios que ela oferece. Para você adquirir a sua, vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário, beleza? Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras! Música 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 Música